Os Cavaleiros do Zodíaco, a saga do santuário. Durante a gameplay, durante as histórias, eu vou tirar esse quadradinho onde eu estou falando, para vocês poderem acompanhar a história sem nenhuma interrupção, tá ok? Então, vambora! Seiya e os outros entraram na sétima casa, Libra. E lá encontraram Iota. Shiryu levou vantagem com a armadura de Libra. Que apareceu repentinamente na frente deles, e quebrou o esquife de gelo onde Iota se encontrava. Mas o coração do cisne estava prestes a parar de bater. Yoga Volta à Vida A armadura de Libra pode se dividir em barra dupla, tridente, espada, barra tripla, tonfarra e escudo. Devemos escolher uma delas. Temos que escolher a arma adequada para quebrar o gelo. Porque senão, não apenas romperemos o bloco, mas também o Iota. Esta. Permita que eu use isto, velho mestre. Esta é a espada. Iota. Agora eu vou tirá-la daí. Volte de novo à vida. Volte à vida, cisne. Yoga. Yoga, você está bem? Yoga. Está desmaiado. Nós conseguimos tirá-lo do gelo, mas no entanto... Eu cuido do Yoga. Não se preocupem. Se apresse e sigam até a próxima casa. Tudo bem. Vamos embora. Cuida bem dele, Shun. Farei com que ele sobreviva. Custe o que custar. Eu ouvi dizer que o corpo humano é o melhor para esquentar um outro corpo frio. Único meio é elevar e queimar o meu cosmo ao máximo. E assim esquentar o Yoga com o calor da minha energia. Em vez de lutar contra o inimigo, eu quero salvar a vida do meu amigo, queimando todo o cosmo que me resta. Os cavaleiros do jovem. Renda-se ou morrerá. Você já sentiu o cosmo? Shun elevou o seu cosmo ao máximo para esquentar o Yoga e salvá-lo. Ao mesmo tempo, Miro, outro cavaleiro de ouro, enfrenta Seiya Shiryu. Entraram na oitava casa, a Escorpião. Ambos atacaram com toda a força, mas só conseguiram arranhar o rosto de Miro. Renda-se ou morrerá. Não chamarei vocês de ridículos. Porque, devo admitir, foram capazes de chegar até aqui na casa de Escorpião. Morrerão lentamente, saboreando o medo de morrer. É isso que merecem os rebeldes. Não é possível. Não pode ser. O que ele está fazendo aqui? Yoga, você está completamente recuperado. Sim. Eu achei que todas as minhas lágrimas já haviam secado, mas... Shun conseguiu conduzir a sua alma ardente até o interior do meu corpo que estava congelado. Levantem-se daí. Todos nós temos o devia de ir até a sala do Mestre. É um sonho. Vocês chegarem na sala do Mestre não passa de um sonho inocente, Iona. Agora, tome isso. Restrição! Se você acredita mesmo em seu sonho e batalha por ele, ele se tornará realidade. Mas para isso, você precisa de muita coragem, amigo. O que é isso aqui? É o ciclo de gelo. E agora? Agora é a sua vez de ficar imóvel, amigo. Seiya, Shiryu, peguem Shun e sigam para a casa seguinte. Depressa! Se ficarem aqui fracos pelo efeito do veneno de Miro, só irão me atrapalhar. Está bem, Yoga. Yoga! Apre a sua coragem! Como você é ingênuo, Iona. Achou que poderia impedir os meus movimentos com tão fraca energia congelante? Miro. Essa não era a minha, Sam. Eu só queria que ficasse quieto até eu ser deixar essa casa. Agora eles estão a salvo. Eu entendi. Quer lutar sem que ninguém perturbe. Está bem? Eu lutarei como você quer. E com todas as minhas forças. Você conseguiu evitar o meu golpe uma vez. Mas a sua sorte acabou, Yoga. Eu não posso esperar até que a sua agulha venenosa me alcance. Portanto, você cairá primeiro com o meu ar frio. Oh, e cisne! Vai conhecer o poder da minha agulha, Escarlate! Oh, que diamante! E agora vamos jogar com o cisne! É! Depois daquela cena bem estranha, hein? O que será que rola entre esses dois, hein? Ninguém sabe, né? Bom, vamos lá! Bom, vamos lá! Agora o grande desafio é lembrar dos golpes! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ai, não, não, não! Eu não saio! Ai, já? Meu Deus! Ah, não acredito, cara! Deixa eu agarrar! Isso! Pelo menos um golpe tem que exertar nele! Tof! Ah, não acredito! Não, 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 não! Tof! A gente vai passando os inimigos e vai ficando mais difícil, né? A dificuldade já vai começando a ficar meio dolorosa aqui Não! Ah, não acredito! Ah, nunca consigo acertar! Sai! 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 Eu não acredito, cara! Caralho! Eu não acredito, cara! É mentira isso, cara! Que banda! Isso! Peguila é bem difícil! Parece tudo que eu tento acertar ele da counter! Acho que é mais covar no mundo! Tá fugindo! Ah, não dá certo! Ele é muito mais rápido que eu, cara! Um, um, um... O, um, um... O, um, um, um! O, um, um, um! Ou seja, hum! O, um, um, um... Ah, é segunda queda! Eu não vou conseguir sobreviver nele, cara! O, um, 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 um... Ficou pegado aí, cara! Caraca, ele é muito rápido! Não, não toma dano! Que isso! Gente, eu não consigo bater nele! Que isso! Caraca, ele é muito ladrão! Não consigo mais! Não consigo! Vamos ter que dar o continue! Nossa! Milo é muito difícil, cara! E aí vamos tentar mais uma vez! Nada fácil, escorpião! Milo! Meu Deus! O ruim é que ele é muito rápido, cara! Difícil encaixar alguma coisa nele! Aí! Tem que tentar encaixar! Não adianta! E é muito mais rápido que a gente! Isso! Pelo menos uma vez, não é mesmo? Eu sempre tenho a sequência! Uau! Não é possível, cara! Merda! Vamos te consagrar nele! Outro! A única esperança é tentar soltar um especial aqui nele, poderoso. É a única espécie que eu tenho. Isso deve aceitar. Pegou! Agora toma, desgraçado. Caramba! Não pode ser. Ele não matou. Ah não, não faz isso não, Ladão. Ah, conseguimos! É. Desgraçado. Caramba, tá começando a ficar difícil, hein? Eu consegui. Congelei Miro. Eu disse que você não poderia parar os meus movimentos com um ar frio e tão frio. Agora preocupe-se com você porque você vai morrer. Ah, o que está acontecendo comigo? O que é isso? Parece ter sido feito por uma fina agulha. Isso mesmo. Você está perdendo os seus cinco sentidos por causa da minha agulha escarlate. Em cada gota de sangue você perde mais e mais dos seus cinco sentidos, Iogra. Então eu preciso derrotar você antes de ir sumindo. Então prepare-se. Você pode parar de lutar, Iogra. Não consegue entender os sentimentos de Camos? Camos preferiu sepultar você com as próprias mãos no esquife de gelo, ao invés de deixá-lo numa luta desesperada contra os cavaleiros de ouro, sendo muito vergonhosa. Camos. Camos. Iogra, rouparei a sua vida em respeito a Camos. Miro. Eu tenho amigos para quem eu jurei lhes dar a minha vida e eles continuam lutando desesperadamente. Eu não quero que me deixem dormir apenas para sobreviver. Não adiantaria eu reviver daqui a centenas ou milhares de anos. Bem, minha vida vale porque eu estou aqui e agora. Não importa que esteja privado dos meus sentidos, jamais deixarei de lutar até morrer. Camos de Aquário, ouviu o que ele disse? Estaremos insultando ele se nós formos misericordiosos. Vou acabar com ele com todas as minhas forças. E isso porque eu sou capaz de admitir que o Iogra é um homem e um cavaleiro de verdade. Você entendeu, Camos? Adeus, amigos! Ataque! Ataque! Agulha Escarlate de Antares! Ataque! 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 Mesmo a minha poderosa armadura de ouro ficou totalmente congelada depois do ataque do Trovão Aurora. Se eu não estivesse usando a minha armadura, eu teria morrido primeiro. Eu sobrevivi, mas ele foi mais forte. Naquele último instante, O Iogra levou seu Cosmo muito mais do que eu, um cavaleiro de ouro. Ainda está vivo, mas, infelizmente, ele não vai durar muito tempo. Quer encontrar o Seiya ou enfrentar o Mestre? O Conde está tentando, mas ele não tem mais poder. O sangue está jorrando pelas cavidades que a agulha Escarlate deixou. Iogra, como é possível que você ainda tente seguir nesse estado? Pode ser que aquela garota que os cavaleiros de bronze arriscam a vida para proteger, seja realmente Atena. Mas isso... Significa que nós... Está consciente, Iogra. Eu acabo de atingir um ponto que vai deter a sua hemorragia. O sangue vai parar e você vai recobrar os seus sentidos outra vez. Miro... Mas por quê? Eu fiquei com vontade de saber até onde vocês serão capazes de chegar e ver o resultado desta batalha. Seu valor e coragem são dignos de um cavaleiro de Atena. É isso aí, galera. Vamos encerrando por hoje o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like. Se não está inscrito no canal e gostou do conteúdo, se inscreva, tá bom? E nos vemos aí no próximo vídeo para continuar vendo a continuação dessa história. Será que vamos conseguir resgatar Atena? Será que vamos permanecer vivos depois de tantas batalhas mortais? Não percam o próximo episódio. Até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.